Salve galera do Marcelo Investe! Estamos aqui hoje na frente do Parque das Aves. Estão aqui trazendo um pouquinho de imagens aqui para vocês sobre o Parque das Aves aqui em Foz do Iguaçu. Aqui nesse local onde é que nós estamos aqui, onde é que a gente pode observar peixes coloridos aqui, alguns peixes coloridos aqui, um lago aqui com peixes coloridos. Dá uma olhada aqui, olha que legal aqui esses peixes aqui, essa lagoa com peixes. Logo aqui na frente que nós temos a questão dos estacionamentos e mais ao fundo aqui que vocês vão ver aqui, temos um local onde é que o pessoal faz embarque aí no passeio de helicóptero, daqui a pouco deve pousar um helicóptero, vocês podem observar também. Aqui nós temos um avião da Força Aérea como está exposto aí, então está em exposição aí um avião que já não voa mais. e lá no fundo lá vocês já podem observar aí um helicóptero aí chegando para fazer mais um pouso, aonde que vai levando os passageiros aí para fazer ou realizar voos panorâmicos aí sobre as cataratas, as cataratas do Iguaçu, mais adiante aí nós temos a entrada aí das cataratas, então aqui é um local onde o pessoal aí muito procurado aqui em Foz do Iguaçu, ali que vocês podem estar observando o local para descanso. aqui então, aí ó, pegou lá, pegou para mais um pouso, deixa eu dar um zoom aqui para pegar esse helicóptero pousando aí, vocês podem observar aí, o helicóptero pousando aí já desce os passageiros e já entra mais um grupo aí de pessoas aí para fazer o voo panorâmico. Então aí, se você já esteve aqui em Foz do Iguaçu, comentem aí nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like lá nos nossos vídeos e nossos conteúdos para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais. Então vejam aí mais uma vez aqui na frente do Parque das Aves, as pessoas acabam diminuir o zoom aqui, as pessoas acabam passando aí para visitação, o local bem visitado aqui em Foz do Iguaçu, e aqui ao nosso lado aqui com uns peixes coloridos aí, então vocês podem já observar e ver que maravilha aí, esse daí. Certo gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.